O que é isso? Ai, desculpa, cara. Porra, presta atenção aí, ô babado. Deixa eu ir, cara. Que porra é? Você quer arrumar uma porrada no bar? É isso? Tu quer? Calma a porrada, então. Respira aí, cara. Ah, vai peidar agora. Vai peidar, rapaz. Vai peidar? Não tem cara de quem peida, ô imbecil. Não tem cara de quem peida assim, se arrumar no caralho. Tem gente de copo, caralho. Playboy do caralho, caralho. Eu espero tirar meu relógio de diferença aqui, ô. Tira essa porra dessa porra. Se espera, ô babado. Vamos lá, meu irmão. Pera aí. Quem tirou o cordão só vai sufocar aqui esse pescoço. Tirou o cordão? Tirou o cordão da porra? Tirei, ô babado. Vamos entender essa vida aqui. Vamos embora aqui na porrada agora, babado. Luiz Claudio, segura meu casaco aqui, hein, ô babado. Tirou a porra do casaquinho? Vamos ver, amor. Pera aí. Tem lente que já tá ardendo essa merda. Acho que é pior que a direita. Pera aí. Tirar a lentezinha agora. Tirou a lente agora. Tirou a lente agora. Tá enxergando alguma coisa? Será que eu vou enxergar a minha mão na tua cara? Vou enxergar a minha mão na tua agora. Não é o que você quer? Só espera que eu tire aquela camisa que fica me piricando isso aqui depois da praia uma bosta. Vou botar a camisa. Eu odeio isso. Tirou a boca. Vamos ver a porrada então. Ai, pera aí. Tem uma salompas aqui. Tem uma salompas aqui pra dor muscular. Você puxa aqui. Puxa bem aqui no canto isso de beoba. Ai, 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 ai. Vai, puxa logo de uma vez essa porra. Ai, cacete. Puxa tudo, porra. Mas tu tá bem pra porrada? Tô bem. Vamos embora nessa porra. Vamos lá. Tô bora então? Tá pronto agora? Agora eu tô pronto. Agora vamos. Agora vamos, porra. Pera aí que a minha calça vai amar. Põe sapato italiano do caralho. E a minha calça vai amar a rota toda. Não sei disso não. Vamos ver quem vai dar chute no rosto de quem aqui. Vamos lá. Meu irmão, tu vai brigar de... Tu vai brigar de gueque? Lógico que não, meu irmão. Vai que essa porra rasga aqui, ô caralho. Vai que essa porra rasga aqui, ô babaca. Vem pra porrada! Então basicamente é isso. Se envolveu na altercação, num negócio, num fuso E desse. O cara se apum, armou. Tu armou também. Aí tu vai o quê? De camisa? Tu não vai de camisa. Tua camisa não pode amarrotar. Tu sai na porrada, mas tu sai limpinho. Aí tu o quê? Arrancou a camisa. Camisa de algodão normal. O que que tu faz? Bum! Já se defendeu aqui. Bum! Se defendeu no outro. Baixou aqui pra baianá, tá dobrado. Aí tá dobrado, aí tá bom pra você, ó. Aí tá bom. Tu terminou a porrada, tu vai comer uma pizza com a tua mulher. Entendeu? Então são esses os ensinamentos da Brasília Fashion Fight. Que a gente tem o prazer de tá passando aí pra vocês. Não tá prestando atenção.